Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. No momento, a agenda oficial do Presidente da República, Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira de cinzas, são despachos internos aqui no Palácio do Planalto. Ainda nesta quarta-feira, pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro destacou sobre o calendário de leilões para a compra de energia elétrica que serão realizados nos próximos dois anos. Segundo o presidente, a intenção é gerar mais energia e criar concorrência, procurando reduzir custos, além de melhorias para o cidadão brasileiro. Outro tema na agenda do governo é em relação à nova Previdência. Ontem, o presidente Bolsonaro participou de reunião com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no Palácio da Alvorada. Após o encontro, o ministro falou sobre a tramitação da proposta de emenda à Constituição no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Nós estamos muito seguros aí da nova Previdência, que nós apresentamos ao Congresso. Agora tem aquela fase de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois da Comissão Especial, e aí virão os ajustes que o Parlamento seguramente deverá fazer. O Onyx Lorenzoni também detalhou e destacou a agenda de trabalho do governo e adiantou que semana que vem haverá reunião ministerial aqui no Palácio do Planalto. Então, já ficou ajustada a reunião ministerial. Vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 14. Já também com uma pauta de governança pública, que será uma apresentação do Tribunal de Contas da União sobre os melhores padrões de governança, que é o que o governo vem trabalhando desde a época da transição. E conversamos também sobre outros assuntos de ordem geral do governo, mas o fundamental foi isso. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.